O pugilista João Bento Algarvio criou uma associação para ajudar os jovens atletas. Nos próximos cinco anos vai ficar afastado dos rins e a Sport TV acompanhou mais uma vitória antes dessa paragem. No combate 229 da carreira, João Bento Algarvio deu o golpe final ao quinto assalto. O pugilista apresentou a associação Bento Algarvio na Herdade dos Grus em Albernoa. O combate principal do evento derrotou o brasileiro Dudu e no final surpreendeu ao dar um dos títulos que conquistou ao adversário. É pá, mais título para mim, menos título para mim, é mais um cinto, menos um cinto. Eu tinha muitos troféus em Madura em casa e os troféus apenas servem a ganhar a Ferrugem. Está bem que quem vê é uma lembrança, ganhaste este troféu, lembra-se que não desgaste com o adversário assim. É pá, era bom, era mau, era... Está bom, isso é apenas material. João Bento Algarvio continua a somar vitórias aos 46 anos e diz que o segredo é apenas um. A presidência, o treinar. O treinar é um dos melhores segredos para a gente continuar. Nós não podemos ser campeões sem treinar. Nós temos treinar. E o treinar não é só calçar as luvas e bater. Pugilista desde os 15 anos. João Bento Algarvio diz que o boxe deu-lhe disciplina e humildade. Agora são esses valores que pretende passar aos jovens e por isso criou a associação Bento Algarvio. Eu quero saber que os atletas burgueses vão ser bons e por isso eu vou dar condições. Qual é as condições? Não têm de pagar para treinar. Tem um bom agente que conhece os quatro canos do mundo, que é o Bento Algarvio. E tem acesso a centros estágios e a estágios onde não têm de pagar para treinar. Este não é um adeus aos ringues, mas sim um até já. O pugilista quer focar-se na associação Bento Algarvio nos próximos cinco anos e depois volta a fazer só mais um combate para pendurar as luvas. Obrigado.